Meu esposo, ele tem psoríase, entendeu? Nunca tinha visto essa doença, que é horrível, é muito feia. Essa doença, ela foi aparecendo assim, uma escamação, depois foi se agravando. Não tem remédio que dê jeito. Muita dor, coça, incomoda, ele chora de dor, ele grita muito. Ter uma noite de sono tranquila, era tudo que o Antônio, de 57 anos, queria. São tantos ferimentos pelo corpo, que ele nem consegue achar uma posição para ficar deitado. O servidor é vigilante na Secretaria de Educação do DF, mas há dois meses não consegue trabalhar. Levei ele na Secretaria de Educação, para a ajuda da médica ver ele. O médico fez pouco caso da gente. Falou que era para mim se virar e procurar um hospital, não me deu encaminhamento, nada. E já tem um mês que o Antônio está peregrinando, não consegue trabalhar, não consegue tratamento, muito menos um atestado para justificar as faltas dele no trabalho. Não tem nada no hospital, ele está sentindo muita dor, está sangrando. A família já não sabe mais a quem recorrer para conseguir atendimento para o Antônio. Sem nenhum tipo de convênio ou plano de saúde, o servidor, há mais de 30 anos, sente a doença o consumindo no corredor do hospital. E lá dentro está horrível, todo mundo jogado, está uma coisa até horrível. Ele não tem condição de voltar ao trabalho, e sim procurar um tratamento adequado. Eu não consigo nem andar, senhor. Eu tenho impossibilidade do mesmo, tanto fisicamente como mentalmente. O hospital de Ceilândia respondeu para a gente que o seu Antônio continua internado na unidade de saúde e já passou por uma consulta com o dermatologista que pediu a biópsia dos ferimentos dele e outros exames também complementares. Com os resultados, ele vai poder solicitar uma nova avaliação no INSS e tentar confirmar que ele não tem condições de trabalho para voltar a receber o salário como licença médica. Com os resultados, ele vai poder solicitar uma nova avaliação no INSS